Pessoal, no último vídeo a gente fez a resolução do primeiro exercício que eu tinha deixado para vocês e aí de repente quem estava na dúvida ainda de como fazer e deu uma olhadinha no exercício 1 com certeza já teve a ideia para fazer o segundo exercício. Observa que o segundo exercício é muito parecido. De novo a gente quer um programa que leia cinco números em formatos pelo usuário só que agora ele não quer só que exiba o maior, ele quer que exiba o maior, quer que exiba também o menor, quer que exiba a soma dos números e quer que exiba também o produto dos números. Bom, a gente vai precisar então de algumas variáveis para armazenar todas essas informações. Então a gente vai precisar de uma variável para pegar o menor valor, a gente vai precisar de uma variável para pegar a soma e a gente vai precisar também de uma variável para pegar aqui o produto. Cachim? Bom, vamos lá, vamos pensar aqui no menor primeiro. O menor, pessoal, é parecido, né? É parecido aí com o conceito de maior. O que a gente vai fazer? Quando o usuário digitar o primeiro número, o primeiro número ele é tanto o maior dos números quanto o menor dos números. E a gente vai testar. Sempre que o usuário digitar um novo número, né? A gente sempre vai testar se esse número ele é menor do que o menor dos números até o momento. Se ele for menor do que o menor dos números testados até o momento, ele vai passar a ser o novo menor. Certinho? Bom, vamos exibir então o menor dos números. Então o maior dos números informados foi maior e vamos exibir aqui também o menor dos números, né? O menor dos números vai ser o valor que está guardado na variável menor. Bom, pessoal, vamos executar para ver se deu certinho, né? Se a gente não fez aí nenhuma bestilha no caminho. Vamos lá. E executando, vamos ver. Informe o primeiro número. Vamos lá, primeiro número 6, segundo número 4, terceiro número, vamos lá, o terceiro número vou chamar de 3 e o último número 5. E aí, né? Quem é o maior número e quem é o menor? Ó, o maior número vai ser o 6 e o menor número vai ser o 3, né? Vamos ver se ele acerta? Vamos lá. Ah, não, desculpa, ainda tem o último número, né? Ainda tem o quinto, esqueci de 1. Olha lá, o quinto número vai ser 1. Não, vai ser... Eu vou repetir, vou repetir um número e vou colocar 5 de novo, né? Será que tem problema em número repetido, né? Não faz mal, né? Vamos ver, pessoal. O maior dos números informados, então, foi o 6 e o menor dos números informados foi o 3. Bateu, né? Os números que a gente informou, deu tudo certinho. Ah, e se a gente colocar todos os números iguais, né? Por exemplo, se eu disser que o primeiro número é 4, o segundo é 4 e todos são 4, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que o maior número é 4 e vai dizer que o menor número é 4 também. Legal, né? Então, pelo menos essa parte aí do maior e do menor deu certinho, né? A gente conseguiu resolver pelo menos uma parte do problema. Repara que quando... Deixa eu executar aqui de novo. Vou executar. Quando a gente executa, ele dá dois avisos, né? Ele fala, olha só, você definiu uma variável soma e definiu uma variável produto e ainda não usou. Ah, não usou essas variáveis para nada, né? É isso mesmo, tá certo? Tem certeza, né? Ele te avisa, né? Será que essas variáveis são mesmo necessárias? Por que você definiu elas, né? Bom, deixa eu interromper aqui a execução para a gente voltar aqui para o programa. Agora, sim, né? A gente vai finalmente usar essas duas variáveis. A variável soma e a variável produto. Bom, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui. Soma, né? Soma vai receber... O número, né? Que a gente tem e o produto também vai receber o número aqui que a gente tem. Bom, deixa eu colocar a linhadinha aqui para ficar bonitinho, né? Esse número que foi informado, ele é tudo, né? Ele é o maior dos números até o momento, ele é o menor dos números, ele é a soma dos números, ele é o produto dos números também. Bom, o que vai acontecer? A partir do segundo número, a soma, ela vai receber a soma que já tiver mais o número e o produto vai receber o produto até o momento, vezes, né? Cadê? Vezes o número, o novo número digitado. Certo? Com isso a gente vai conseguir aí dizer quem é a soma e quem é o produto. Vamos lá. Preciso informar, preciso informar aqui ao final da execução os números encontrados, então eu vou dizer aqui que a soma... Vamos lá. A soma dos números foi... Foi estranha, né? A soma dos números é soma e o produto dos números é produto. Vamos lá. Vamos copiar aqui essa linha e colocar na linha de baixo. O produto dos números é produto. Você acha que isso vai funcionar? Bom, a gente sempre espera, né? A gente torce aí para dar certinho, né? Tomara que funcione. O produto dos números é produto. Bom, as variáveis já estão declaradas, né? A gente não deve ter problema, aí é só executar e observar o programa e fazer uns cálculos, né? Então, vamos ver. Executei. O primeiro número, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, o maior dos números foi 5, o menor foi 1, a soma dos números é 15 e o produto dos números é 120. Vamos executar mais uma vez? Vamos ver. Eu vou fazer agora 6, 9, 3, 5, 2. E o maior foi 9, o menor foi 9, o menor foi 2, a soma 25 e o produto 1620. Certinho, pessoal? Se tiver na dúvida aí, só conferir, né? Mas eu acho que esses valores estão corretos, sim. Bom, pessoal, deixa eu, antes de terminar aqui, né? Deixa eu só fazer um comentário com vocês. Esse programa, ele pediu só para a gente calcular, ele pediu para a gente calcular muita coisa, né? Ele pediu para a gente calcular o maior, o menor, a soma, o produto. Mas se ele tivesse pedido para a gente calcular somente a soma e o produto, a gente poderia ter resolvido de um jeito mais rápido, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, esse é o exercício 2, né? Eu vou dar uma mexida aqui no programa, tá bom? Vou colocar aqui, olha só. Somente as variáveis i, num, soma e o produto, tá bom? Vou tirar as variáveis maior e menor e vou pensar como seria o programa se ele só pedisse para a gente calcular a soma e o produto. Então, a gente não precisaria aqui desses ifs, né? Esses ifs a gente pode jogar fora. E essa parte aqui a gente pode jogar fora também. Vamos lá. A gente só está calculando agora a soma e o produto, né? Soma e o produto. Deixa eu ver se está certinho. Beleza, né? Vamos executar para ver se está funcionando, pessoal? E executei. Agora ele só vai informar a soma e o produto. Então, vamos lá. 6, 18, opa, 18, 2, 45. E o último eu vou colocar 0 aí para o produto zerar, né? Então, a soma dos números é 71 e o produto dos números é 0. Legal. Parece que ele está funcionando direitinho. Como que a gente poderia ter feito, pessoal, esse programa de uma maneira mais rápida, né? A gente podia, olha só, a gente podia, já que a gente não está mais interessado no maior nem no menor número, a gente pode pegar esse bloquinho e incorporar aqui na repetição. A gente já não precisa mais contar, pegar o primeiro número separadamente. A gente pode começar aqui o nosso contador do 1, né? Começar aqui do 1 e eliminar aqui essas duas linhas, né? Foi embora essas duas linhas. Está certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente já vai contar a soma e o produto, né? A gente já vai contar uma vez só, né? A gente vai ler, vai pedir o número e vai ler o número informado pelo usuário uma vez só, aqui dentro do bloco de repetição. E a gente ainda precisa instanciar que as variáveis somem o produto, né? Como é que a variável soma vai começar e como é que a variável produto vai começar? Por que eu preciso dar um valor aqui para essas variáveis antes de começar, né? Por que eu preciso fazer isso? Porque olha só, a primeira vez que aparece aqui a variável soma, ele já aparece pegando a variável soma e somando o próprio conteúdo da variável, né? Então se eu não começo estabelecendo qual é o valor inicial para essa variável soma, eu não sei o que vai ter dentro dessa variável e eu não sei o resultado que ele vai fazer, né? Eu queria que essa variável começasse com zero, né? Eu quero que ela comece com zero para a gente começar a somar a partir daí, né? A partir dos números que o usuário for digitando, né? E ele vai fazer zero mais o primeiro número, né? Depois na segunda, na segunda parte da, na segunda volta aqui, né? Do laço, ele vai fazer o primeiro número mais o segundo, a soma dos dois primeiros mais o terceiro, a soma dos três primeiros mais o quarto e assim por diante, tá bom? Então eu preciso inicializar a variável soma com o número zero. Já a variável produto, pessoal, eu não posso inicializar ela com zero. Porque olha só o desastre que seria, né? Se eu inicializasse ela com zero. Eu vou até fazer isso para a gente ver aqui o problema que vai dar. Vamos lá. São cinco números. Os números são... Vou colocar aqui cinco. Opa! Os números são 555, tá? Vou colocar cinco aqui para todo mundo, para ficar fácil da gente conferir as somas. A soma dos números vai ser 25, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E o produto? O produto é 5 elevado a 5 e vai dar um número grandão, né? Se eu não me engano, é 3125. Vamos ver se dá certinho. Olha lá. A soma deu 25, correto. E o produto deu problema, né? Lembra que eu disse para vocês que ia dar problema, né? Caramba, deu zero, né? Poxa, o que será que aconteceu? Vou executar de novo e vou colocar agora os números valendo 2, 2, 2 e 2. E aí, pessoal, quanto tem que dar o produto? O produto tem que ser 2 elevado a 5. Tem que dar 32, né? E a soma tem que ser 2 vezes 5, tem que ser 10. Vamos ver se deu certinho. A soma deu 10 e o produto deu 0, né? Como assim? Por que o produto está sempre dando 0, né? Claro, né? Foi aquele problema que a gente inicializou a variável produto com 0. E aí, o que ele está fazendo? O produto está recebendo sempre 0 vezes alguma coisa. 0 vezes alguma coisa, sempre 0, né? Não importa o valor aqui da variável num. O resultado, como é o resultado de uma multiplicação por 0, está sendo sempre 0. Então, a gente precisa inicializar essa variável produto com o elemento neutro da multiplicação. Você precisa inicializar com 1, tá? Se você estiver usando uma variável para somar, você inicializa ela com o elemento neutro da soma. Se você estiver usando para multiplicar, inicializa com o elemento neutro da multiplicação. Vamos ver como agora vai dar certinho, né? Vai funcionar certinho. Vamos ver. Eu vou fazer aqui de novo com 2, né? Todos os números iguais a 2. Todos os números iguais a 2. O resultado vai ser 32. É o produto dos números, né? Certinho. 2 elevado a 5, 32. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso segundo exercício. Na próxima aula, a gente vê o exercício número 3. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL